A ONU anunciou nesta terça-feira que começou a realocar parte do pessoal considerado não essencial e familiares presentes na Ucrânia, enquanto cresce o medo de uma invasão russa. A porta-voz da entidade afirmou que o compromisso é continuar o trabalho no país, especialmente no leste, mas reconheceu que a evolução da situação no local levou à decisão. A declaração foi dada em meio à preocupação com o reconhecimento por parte da Rússia das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk na Ucrânia e o envio de uma força de paz. A ONU conta com uma equipe de 1.510 pessoas na Ucrânia e cerca de 100 membros da equipe se encontram instalados nas regiões separatistas. Também nesta terça, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, afirmou que qualquer escalada militar na região cria um risco crescente de violações dos direitos humanos. Bachelet disse estar profundamente preocupada com o risco, assim como o de violações do direito humanitário internacional e pediu que as partes acabem com as hostilidades e abram um caminho para o diálogo.